Olá meus queridos tudo bem com vocês estou de volta trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês dessa vez aí é uma dica muito legal né nós estamos passando uma fase que nós temos que fazer uma economia e quem não gosta ainda vou cozinhar o feijão agora em 6 minutos eu fiz esse teste aí foi aprovado feijão fica macio então vou compartilhar com vocês aí é para quem não me conhece meu nome é Jorge Soares do canal Jorge Soares se inscreva no canal ative o sininho de notificações dê seu joinha compartilhe o vídeo é importante para o canal dependendo do feijão leva um tempinho para cozinhar de 40 a 50 minutos então que tal cozinhar o feijão em 6 minutos o feijão fica muito macio gente fica muito gostoso mesmo vamos lá no passo a passo então gente o processo de cozinhar o feijão em 6 minutos é esse aqui olha só vocês vão fazer o seguinte aqui eu já lavei aqui né tenho meio quilo de feijão aqui vou colocar aqui na panela de pressão e aqui eu venho com a água né água até cobrir o feijão gente depois que eu fiz esse teste agora que eu vi que deu certo mesmo né cozinhar o feijão feijão em 6 minutos faça aí na casa de vocês vocês vão gostar é uma economia excelente gente o feijão fica macio como falei vamos colocar o sal aqui na água eu não sei qual o processo esse truque aí mas fica um excelente feijão feijão fica muito macio mas vocês vão precisar de mexer com a colher de pau vou colocar o sal e mexer com a colher de pau e depois é aí vocês vêm com tempero depois estiver pronto mas assim vocês vêm com tempero então vou colocar o sal aqui então o segredo é esse vocês mexem com a colher de pau vou colocar mais um pouquinho de sal então gente agora ficou bom de sal então a gente a gente que que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai fechar a panela o segredo é isso aqui vocês fecham a panela vou ligar o fogo quando começar a pegar a pressão começar o chiadozinho aqui do pino vocês vão marcar três minutos tá bom e depois que marcar os três minutos vocês desligam o fogo e deixa deixa sair a pressão normalmente vocês não abre a panela não quando sair a pressão toda vocês abre a panela e dá uma mexida com a colher de pau de novo e depois põe para cozinhar mais três minutos quer dizer são seis minutos total vocês vão ver que o feijão fica excelente gente vamos lá então deixei aqui já deu fogo vai ficar por três minutos depois começar a chiado daqui a pouco eu volto aí então gente já começou o chiado aqui da panela de pressão ó então vou marcar três minutos já marquei vou esperar aos três minutos e quando quando der aos três minutos vou deixar a pressão o chiadozinho sair normalmente gente eu não sei qual o segredo não sei se é o sal na água é mexer o feijão com a colher de pau tá bom gente você dizer que fica macio então deixando os três minutos aqui daqui a pouco eu volto aí então gente já tá fechando aqui os três minutos e vou desligar o fogo tá bom deixa completar aqui então já bateu ali os três minutos desliguei o fogo desliguei o fogo e agora gente vou aguardar a pressão sair normalmente não vou abrir a panela né levantar o pino com o garfo vou deixar sair normalmente e assim que sair a pressão vamos dar prosseguimento aqui gente estou de volta aqui ó já deu três minutos né então tem que deixar a pressão da panela sair normalmente vou abrir a panela então pega a colher de pau dá mais uma mexida então o segredo é isso aqui vocês colocam o sal na água deixa com os 3 minutos e depois mexe de novo com a colher de pão feito isso aqui vocês vão deixar cozinhar mais três minutos e deixar sair a pressão normalmente então tá pronto feijão tá bom gente agora vou tampar aqui de novo e vou deixar cozinhar aqui mais três minutos tá daqui a pouco eu volto aí então gente já bateu aqui de novo os três minutos né então fez o total de seis minutos vou desligar o fogo agora e vamos esperar aí né de sair o vapor normalmente é bom gente então daqui a pouco volta aí então gente estou de volta aí já finalizou aqui os três minutos já saiu a pressão vamos ver vamos ver com esse feijão agora a gente com uma tá maciinho tá vendo então é isso aí gente se vocês gostaram aí né vou pedir vocês de novo aí que se inscreva no canal ative o sininho de notificações dê seu joinha compartilhe o vídeo é importante para o canal então é isso aí o feijão cozinhou em seis minutos vocês viram que ficou macio ó e agora vou acabar de temperar ele né colocar o alho a cebola então faça aí na casa de vocês vocês vão gostar gente fica uma delícia é isso aí eu tenho uma novidade para vocês aí tá bom tchau tchau fica com deus aí um abraço um abraço Obrigado.